Três ônibus saíram da cidade com 120 pessoas entre civis e combatentes. O comboio seguiu para Dalar-Kabira, uma cidade sob controle dos rebeldes a 20 quilômetros de Homs. A retirada dos rebeldes de uma parte da cidade é resultado de um acordo inédito concluído há dois dias com as forças de segurança sírias. Depois da saída do grupo, especialistas devem começar a retirar as minas e explosivos da área abandonada pelos insurgentes. O acordo também contempla a libertação de prisioneiros sob poder dos rebeldes na cidade de Alepo, norte do país. Os rebeldes vão permitir o acesso de ajuda humanitária às cidades títas de Nubol e Zara'á, cercadas pelos insurgentes. A retirada dos grupos armados é uma vitória do governo, que também pretende aplicar o acordo no bairro de Uaer. Caso obtenha a saída dos insurgentes do local, a administração pública terá o controle total de Homs, que já foi considerada a capital da revolução.